Este barco da Guarda Costeira Líbia partiu com uma missão, interceptar embarcações precárias com migrantes africanos que tentam chegar à Europa em busca de uma vida melhor. Um anseio que tem levado milhares de refugiados a perder a vida em uma travessia extremamente perigosa. No domingo, a patrulha alcançou cinco barcos que transportavam cerca de 500 migrantes, a maioria do continente europeu. Os viajantes foram mandados de volta à costa. O incidente aconteceu no mesmo fim de semana em que a Guarda Costeira italiana resgatou quase 6 mil pessoas que tentavam cruzar o Mediterrâneo em condições adversas. A Líbia é um ponto de partida diário para centenas de viajantes. Só em abril, 1.200 pessoas morreram ao tentar cruzar o Mediterrâneo. 750 delas em uma das piores tragédias marítimas das últimas décadas. Em meio a este drama, a União Europeia decidiu reforçar a presença no mar e triplicar seus recursos de salvamento marítimo.